Os olhares estão em direção a um sonho, um sonho realizado. Sonho realizado, lugar de conforto, um aconchego, né, vitória. A vida dessa família mudou completamente. O início dessa transformação foi em novembro de 2021. Quando nossa equipe da Record TV Goiás contou a história deles pela primeira vez. É exatamente aqui nessa barraca de lona que a família mora. Podemos parar aqui em frente. É aqui, ó. Então o pessoal já está nos esperando aqui. Nós vamos descer aqui então para a gente conhecer essa família. E é uma área que é um loteamento relativamente novo. E aqui está a barraca de lona onde a família mora. E no dia que eu vi o Olores, o carro da Record, chegando aqui na porta de casa, eu nem me contei, nem me contive, né. Era na época da Covid, estava todo mundo de máscara, mas eu não aguentei. Eu saí correndo, eu abracei logo ele, chorando. Eu fiquei assim, sem acreditar. Falei, nossa, é ele mesmo? Falei assim, sabe? Será que ele... Será que é comigo mesmo? Será que é com nós mesmos? Você passa um tempo assim, sem acreditar. A Caroline, o Valderson e os dois filhos, Luiz Henrique, de 7 anos, e Enzo, de 3, passaram um ano e meio morando num barraco feito de lona, madeira e ferro. Segundo a informação do casal, tudo que tem aqui dentro, eles ganharam, né. Tem aqui uma TV, uma TV bem antiga, né, que está aqui. Geladeira, armário, fogão, tudo que tem aqui foi ganhado. Então, esse único espaço aqui coberto por lona funciona quarto, sala, cozinha. Então, todo esse espaço aqui, né, é o que a família tem aqui hoje. As memórias de dias difíceis naquele abrigo improvisado, vem com facilidade a cabeça. Teve noite de choro, de desespero, de pensar que o barraco ia cair, de olhar para os filhos da gente, às vezes, ver até eles molhados, quando nem a coberta dava para cobrir eles, a gente já jogou até plástico por cima deles também. Eu saía daqui e corria para lá, para ficar lá olhando a lona. E aí, muitas madrugadas, já acordei, desesperado, assim, com muita água, do nada, assim, a água vem. E aí, eu e ela, mas nós segurávamos a tenda, assim, um na ponta, outro e outro na outra. E os meninos nasciam na caminha embolhada, para poder, para o velho arrancar a lona. A família passava frio e fome. Era doído na gente, só que a gente não podia passar aquela tristeza para eles, né? A gente falava, meu filho, hoje a gente tem açúcar com farinha, vamos comer. Muitas vezes eu ia para a rua, né, nas paçocas, ficava assim, até na porta do restaurante que tem lá na Vila Canaã. E eu pegava comida lá, sabe, trazia. Às vezes, eu deixava de comer lá para trazer aqui para eles comerem na janta, porque a gente não tinha absolutamente nada. Apesar de faltar móveis, comida, teto, não faltava amor e fé. Eles acreditavam que um dia tudo isso ia mudar. Passava na rua vendendo uns paçoquinhos, olhava para umas casas bonitas, assim, com telhado embutido. Eu falava, a gente até brincava, falava, ó, a minha casa. Aí ele falava, ali, a minha. E assim, a gente sempre sonhando, Deus, eu sei que eu não tenho condição, mas eu sei que o senhor quiser, o senhor pode me dar. E a gente sonhava. A família saiu de Tocantins e veio para Goiás em busca de melhores condições de vida. Mas aqui enfrentaram muitas dificuldades. A luta deles foi parar na Record TV Goiás, que abriu as portas para uma transformação. Depois que veio a reportagem, veio muita gente, muita gente aqui dentro de casa, trazendo cesta básica, uns trazia teia, outros trazia porta, uns trazia cimento, uns trazendo dinheirinho na mão, uns mandava pics. E aí, quando chegou esse material, no outro dia eu já estava fazendo um alicerce lá no fundo, eu e o pastor. E aí nós estava fazendo esse alicerce, aí foi bem no tempo que o Celso chegou. Eu não sabia quem ele era, aí ele chegou e perguntou o que eu ia fazer aqui. Aí falou assim, não sei, eu vou fazer dois cômodos, três por três. E ele falou, mas é pequeno demais. Eu falei, não, Celso, é que o dinheiro que nós conseguimos só dá para fazer isso aqui. Aí ele falou, não, pode desmanchar tudo que eu vou dar a casa para vocês. Se é para ajudar o próximo, a gente tem que ajudar o de melhor. Ele falou, deixa isso para nós. E vocês vão ter dignidade. Enquanto a tão sonhada casa ia sendo construída, a família morou num barraco montado de frente à obra. A cada amanhecer, a cada tijolo colocado, um sentimento de esperança surgia. Celso chegou lá e falou assim, olha, esse negócio aí está muito pequeno, vamos quebrar esse negócio, vamos chamar o engenheiro, agradeço até o engenheiro Roger, que foi mesmo, o Roger abraçou nós, desenhou a planta da casa. Eu falei, meu Deus, até planta a casa tem. A Casona ficou pronta em cinco meses e, mais uma vez, a Record TV fez a diferença. Uma nova reportagem, dessa vez, para mostrar o poder da solidariedade e para pedir ajuda para mobiliar a tão sonhada casa. E com a ajuda de vocês aí de casa, eles conseguiram. Foram tudo ganhando. Esse sofá foi um pessoal de Aparecida que nos deu. Esse daqui era um sonho de consumo, né? Sofá desse. Sofá retrato era um sonho, um sonho mesmo. Quando chegou o menino, eu nem aguentei. Eu chorei mesmo, porque eu falei, Deus, você é bom demais. O Luiz Henrique, que queria um quarto só para ele, com muitos brinquedos, teve o desejo atendido. Muito feliz, eu estou por ter essa casa nova. O pequeno Enzo também ganhou um quartinho só para ele, né Enzo? Eu tenho a verdade. Deu para ver aí, né? A alegria dessas crianças em ter o cantinho deles. O meu sonho mesmo era de dar um lar para a minha família, dar um cantinho seguro, que não tem goteiro, não tem chuva, não sei que não vão passar frio. O chuveiro, que era uma engenhoca improvisada com garrafa pet e que só saía água fria, foi embora. Agora é assim. Um banheiro novinho com água quente. É bom demais. Você sentiu um chuveiro em quente, aqui, água quente. Ainda mais nesse tempo de frio, você entra para de baixo, você nem quer sair mais. É muito bom, de verdade. Tudo foi transformado. O Valderson, que vendia talheres nas ruas de Goiânia, agora tem um emprego digno, que dá para custear as despesas da casa e comprar comida. Dispensa cheia, crianças felizes. Ele perde um auguste, um trenzinho lá, eu compro com o maior prazer e carinho, né? Meu patrão também é um homem de Deus. Deus abençoou mesmo eu naquele lugar. Ele nos ajuda bastante, sabe? E os meus filhos, graças a Deus, estão estudando, estão bem, estão com saúde. O que era velho se tornou novo. A angústia e o choro deram lugar a gargalhadas. Vai. Tá bom. Tá bom. Nesses 70 anos de história, a Record TV entrou na sua casa para contar a sua história ou para te chamar para transformar a vida de alguém. Essa é uma missão de uma emissora que é para o povo, pelo povo e do povo. A Record, assim, não é só um jornal. A Record era muito mais que isso, sabe? Que ela trouxe um sonho realizado, entendeu? A Record faz parte da nossa vida e vai ficar marcada para sempre. Que bacana, né? A gente vê essas histórias, motivo de muita alegria e emoção para a gente também. Quando eles falam ali, é interessante, tem algumas pessoas que nos ajudam. Eu vou falar até o nome de uma pessoa, até da empresa dele também, né? Não o conheço pessoalmente, né? Mas o Auxila da Fricol Alimentos é o Alci que ela se refere, né? Que bancou toda a construção da casa, junto com várias outras doações de materiais. O Roger, que é o engenheiro que fez o projeto. Pessoas que levaram móveis. Ou seja, muitas pessoas para essa família. E quantas outras famílias a gente não ter ajudado aí. Não ajudado, mas sendo intermediário entre as pessoas que querem ajudar e as pessoas que precisam de ajuda, né? Fico muito feliz e eu guardo, né? Com muito carinho, endereços, contatos de famílias, né? E eu mantenho o contato, né? Eu, por hábito, essa família fugiu um pouco da regra, mas por hábito, as famílias que eu vou lá mostrar a necessidade de ajuda, eu não gosto de voltar na casa para mostrar o que aconteceu depois. Porque tem pessoas que, infelizmente, acham que a gente está querendo aparecer em cima. Eu não. Eu vou lá, mostro o problema e depois a gente mostra a solução com outro colega. Porque a minha parte, a minha missão ali já foi cumprida e eu quero continuar fazendo isso. E se Deus quiser, logo, logo a gente volta a fazer essas campanhas também aqui na Recorta. Bom!